Música Fala galera, seja muito bem vindo ao canal Fogo e Artifício No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o Foguete 12x1 da Fogos Mais Aqui eu tenho 4 embalagens, todas elas são diferentes e são especiais de festa junina Isso mesmo Aqui tem o São João, aqui também tem o São João só que aqui atrás tem um desenho de festa de junina, assim como nessa caixa. Aqui tem São Pedro, aqui tem São João, aqui tem Santo Antônio. Então são embalagens bem bonitas, com cores muito vibrantes e que remetem mesmo à questão do São João, da festa de junina. A gente vai ver agora como é o efeito desse produto, mas antes não se esqueça, deixe o seu like aí embaixo e se você não é inscrito no canal, já se inscreve para ter acesso a todo o nosso conteúdo. Vamos ver como é o efeito do Foguete 12 por um da Fogos Max. YouTube Music e teste gráficos de Music Premium, sujeito a restrições. Não, não pode tampar. Não, não pode tampar. Não, não pode tampar. Tchau.